Mas precisava ser o melhor cordeiro do nosso rebanho? Somos muitas e a comida é pouca. A caçada só rendeu um javali. Que mal deu pra todos. Os homens comem bastante. Eu só espero que Deus não desende a falar, senão daqui a pouco vamos ficar sem ter o que comer. Mas que falta de respeito, Ziva. E vocês parem de reclamar. Se resolveram seguir Abrão, precisam acreditar no Deus que indica o nosso caminho. É que ainda não tivemos nenhuma prova de que essa divindade existe. Eu preferi esperar de barriga cheia. Eu também, inclusive não entendi o que que não matou. Chega! Não estão satisfeitas com meu marido? E com as atitudes dele? Que voltem pra Arã? Quer nos matar de susto? Não foi minha intenção. Vocês precisam sair desse lugar. E ir embora o quanto antes. Como assim? A gente acabou de chegar. Mas você não disse que a gente podia ficar uns dias? Eu vou morrer se continuarem aqui. O que que tá acontecendo? Deu pra ouvir os gritos? Foi só um susto. É o senhor Manri. O senhor tá bem? Preste ter saído de uma batalha. Por que não podemos continuar acampados aqui? Tem um exército cananita vindo nessa direção. Ou levanta o acampamento agora mesmo. Ou serão todos mortos. Lutamos contra os cananitas. Mas a gente tava perdendo e decidimos não sair tirar as pressas. Seus irmãos escaparam. Mas eu fiz questão de vir avisar vocês. É minha obrigação alertar a todos. São muitos cananitas? Centenas. E estão avançando nessa direção. Devemos partir, então. O mais rápido possível. Eu preciso ir. Me juntar aos meus. Agradeço. Você ter se arriscado pra nos avisar, mãe. Vai, massa. Atenção, silêncio. Por favor. Se montem tudo, vamos seguir viagem agora mesmo. Esquece tá água. Água nos outros. Quero água. Só falei que agora, né? Mas eu quero! Todo mundo racionando, ai. Cuenta mais um pouco. Fala isso pra sua filha. Vou ficar sem leite. Tome, Ayla. Bebe. Obrigada, Abrão. Abrão! A gente tá chegando no Egito. Já pensou como vai proteger Sarai? Por que eu devo me preocupar com isso? Dá pra perceber que é a sua primeira vez por lá. Eu não. Conheço bem o Egito. Vamos, Massa. Fala logo. O que é que tem a Sarai? Mulheres de beleza extraordinária como a dela... ...normalmente são levadas pro harem do faraó. Mas ele não tem esse direito. Vai explicar isso pros egípcios. O faraó se acha um Deus. Faz o que quer. Se ele se interessar por uma mulher, manda matar o marido. Sem dó. Nem piedade. O que é isso? O que é? É isso? O que é isso? Não tem nada. Muito bem. É isso.